Fala galerinha do Youtube, bom dia a todos, com vocês Valdir e Júnior em mais um vídeo Pessoal, estou aqui na casa de uma inscrita do nosso canal, nossa amiga Débora, aqui de bom sucesso Onde ela viu nossos vídeos no Youtube e nos solicitou que nós viéssemos aqui na sua residência para fazer o conserto de duas TVs Uma já consertei, é uma 58 polegadas e agora eu estou finalizando o conserto dessa daqui É uma TV Philips, o modelo dela 55PFG5100, beleza? Qual o defeito dela? Ela não liga, tá? Então fizemos alguns testes aqui, tudo ok, testamos fusível Testei aqui o varistor, dei uma consultada aqui nas soldas e nada Então o defeito eu consegui visualizar aqui atrás da placa Sem tensão nenhuma Aqui tem uma tabelinha, ó, com as voltagens correspondentes 12V, 5V, 3.5V Então aqui não tinha voltagem nenhuma, placa totalmente morta Então deixa eu abrir aqui Pra gente poder mostrar pra vocês o defeito Retirando aqui Mostrar o defeito Cheguei até a anotar aqui pra fazer o vídeo Ó, botei até aqui, ó Defeito na fonte, diodo 100V, 5.5A E ele é um diodo que fica atrás da placa Vou mostrar aqui pra vocês Então se vocês estão gostando dos vídeos, já clica, compartilha Se inscreva no canal Se não dúvida, deixa nos comentários Então se você que tiver com esse defeito aqui Deixa eu ver Se não estiver ligando Mostrar aqui pra vocês Mostrar pra vocês aqui onde é que fica o diodo Opa Minha pontinha aqui tá saindo toda hora Vamos lá Deixa eu só tirar aqui Beleza Tô com a placa aqui Tô aqui na casa da cliente pra fazer o reparo Ó O diodo é este aqui, ó Só tem um diodo, ó Cheguei até a marcar aqui, ó Beleza? Esse diodo aqui A gente vai fazer a troca Eu já até comprei aqui, ó Não comprei nenhum só Já tenho vários, ó Vou trocar ele aqui agora Vou botar o diodo novo E Vai finalizar aqui o reparo Beleza, pessoal? Então eu vou Fazer a troca E depois eu faço um vídeo da TV funcionando Pra vocês verem o resultado Então um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau